O texto apresenta a recompensa da obediência e fidelidade a Deus. Sua palavra está disponível a todos, sem acepção, assim como o amor e a aceitação por parte de Deus são imparciais. O capítulo é concluído apresentando e advertindo a lamentável falta de cuidado dos líderes para com o povo. A mensagem principal deste capítulo 56 é que Deus aceita e abençoa aqueles que se voltam para Ele, independentemente de sua origem ou de sua condição social. As promessas de Deus estão sempre disponíveis ao povo e Ele apresenta a sua resposta àquele que está disposto a submeter-se à sua vontade. O texto inicia-se com uma exortação a todos os que desejam seguir a Deus, tanto os judeus quanto os gentios, para que guardem o sábado e façam a sua vontade. Ele promete bênçãos e salvação para aqueles que o seguem de coração sincero. Espera-se que o povo de Deus viva uma religião prática, onde sua conduta evidencie a obra reformadora. Porque a minha salvação, diz ele, está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar. Versículo 1. Em contraste com o desejo de Deus para sua criação, encontramos a resistência dos judeus em aceitar que a manifestação da sua palavra sempre esteve disponível a todos. A justiça divina alcança mesmo aqueles cuja nacionalidade não era judia. O que é importante para o Senhor é a observância à sua lei de todo o coração e aceitá-lo como o único e verdadeiro Deus. Por esse motivo, a casa de Deus é universalmente aberta para todos os povos. O capítulo ainda apresenta a promessa de que Deus vai reunir os excluídos de Israel e dar-lhes um lugar de honra e aceitação em seu templo. Fica evidente que a adoração genuína requer justiça e abertura para além das ascendências biológicas. Também é expressamente revelado que a fé deve ser acompanhada por práticas que demonstrem o amor e a misericórdia do nosso Deus. O tom da conclusão deste capítulo é exortativo. Uma conclamação para que todos busquem a Deus com sinceridade e sigam os seus caminhos. O desfecho contém um convite para que todas as pessoas se aproximem de Deus e sejam acolhidas em sua casa de oração. É notável o interesse de Deus em salvar o pecador, independente da condição em que se encontre. O Senhor convida a todo aquele que deseja amá-lo e servi-lo de todo o coração a usufruir do plano da salvação. Que assim seja com você e comigo. Amém. Amém.